O 17º Conselho de Congresso Técnico do Controle Nacional Interno para discutir vários assuntos, dentre eles o combate à corrupção. Confira com o Valteres Arraes. A regulamentação da lei de acesso à informação em estados e municípios e a prevenção e controle à corrupção, com discussões sobre pontos polêmicos de defesa da constitucionalidade da lei anticorrupção e o apoio à campanha Dez medidas contra a corrupção são temas em discussões em Terezina. É que hoje pela manhã foi aberta a 17ª reunião técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, CONACI. O contador-geral de Terezina filiou a cidade no CONACI a partir desta data. Diante da globalização, principalmente no que diz respeito à execução da despesa pública, nenhum ente público poderá hoje ficar fora desses órgãos de controle. Então, Terezina, como outros municípios, vem recentemente se filiando ao CONACI, que é um órgão a nível nacional, que congrega todos os controles internos da União dos Estados e das capitais dos Estados. E Terezina, como outras capitais, vai fazer sua filiação hoje para disseminar conhecimentos, adquirir experiências. O contador-geral do Piauí, Darcy Siqueira, destacou a importância do controle interno financeiro e técnico realizado pelo CONACI. Essas medidas, essas dez medidas, vão ser discutidas. Se o Conselho, que ele aprovava, que concorde com essas dez medidas, nós vamos ratificar essa campanha e vamos assinar em conjunto, apoiando a campanha do Ministério Público, que são as dez medidas de combate à corrupção. O presidente do CONACI, que também é controlador-geral do Estado de São Paulo, destacou o que significa o controle eficiente de recursos públicos para Estados e municípios. O fortalecimento do controle interno é uma estratégia necessária para o Brasil e, por isso, o CONACI está reunido aqui em Terezina com os dirigentes dos órgãos de controle interno, as controladorias, corregedorias, auditorias, ouvidorias dos Estados, das capitais e da União para discutir esses temas de interesse de toda a sociedade brasileira, trocar boas práticas e ajudar no avanço em termos de superação da corrupção sistêmica, melhoria da gestão pública e garantia de que os recursos escassos, fruto da contribuição dos impostos de todos, tenham a destinação devida, correta. É muito importante a participação do Estado, dos municípios e da União. O controle interno é uma ferramenta de transparência na gestão dos gastos públicos, mas, acima de tudo, também no cumprimento dos orçamentos, das leis orçamentárias. Então, hoje, não se fala em administração pública sem se falar em controle interno. O controle interno que garante a eficiência, que garante a qualidade dos gastos públicos e, além de tudo, garante que a população controle e acompanhe a execução das leis orçamentárias. Obrigado. Obrigado.